Oi gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vim trazer uma super aula como modelar uma calcinha tamanho P, asa delta, muito famosa, dá pra fazer biquíni e tal, nós estamos aqui no verão e é maravilhoso, é muito elegante uma costureira saber modelar. Ah, criança, eu faço a impressão ali na internet que tem grátis, mas fazer o molde é elegante, é inteligência. Então, olha, vamos aprender comigo hoje? Quero te ensinar detalhes, quero que você se inscreva no canal, quero que você curte o vídeo e dúvidas? Deixe seu comentário e eu vou estar te respondendo com o maior prazer, esclarecendo a sua dúvida. Me siga lá no Instagram, arroba Vieira Creuza, a gente. E eu tenho muitas perguntas lá no direct, as meninas perguntando, falando sobre moda íntima, então eu vou ensinar você a modelar da maneira mais simples que tem. É só pegar aí o papel, eu fiz uma cartolina, fazer os retângulos com a medida que eu tô deixando no vídeo e ó, beleza. E num próximo vídeo eu vou estar ensinando costurar, vou estar deixando as medidas do elástico e também dá pra fazer biquíni. Estamos no verão, dá pra fazer biquíni fio, dá pra fazer dupla, sem elástico e eu vou ensinar vocês, tá? Então, fica comigo nesse vídeo, clica no joinha, clica no botão aqui, valeu! Se você quiser contribuir com o nosso canal, tá gente? Não se esquece de se inscrever e vou deixar o link do meu curso de costura online aqui, que está com uma promoção imperdível de 40% de desconto, aonde você clica no link aqui, cai na página e as meninas te atendem e vocês vão tirar todas as dúvidas sobre o curso de costura online. Vamos lá assistir o vídeo? Espero que vocês aprendam direitinho como fazer essa modelagem, dessa linda calcinha tamanho P, asa delta. Vamos lá? Assiste o vídeo? Muito bem, então vamos lá, gente, aprender a fazer esse molde dessa calcinha asa delta, tamanho P. Olha, eu tô com essa régua aqui, nós vamos precisar de dois retângulos. O primeiro retângulo, né, digamos assim, um quadrado, né, o retângulo, por quê? Aqui, olha, de altura, nós vamos precisar de 20 centímetros, ó, então eu vou colocar a régua aqui, ó, aqui em cima na linha, eu tô usando uma cartolina, tá? Ó, aqui tá dando 20, tá, gente, ó, aqui, ó, então nós temos 20 centímetros aqui e aqui nós vamos fazer com 18. Não tem dúvida, é muito fácil, tá? Ó, 18, então aqui tá dando 18, eu vou arriscar. Retângulo com 18 aqui e 22 pra cima. Aqui eu vou marcar também pra poder não ficar torto esse retângulo que eu vou fazer. Tô marcando com o pontinho aqui, ó, agora eu venho com a régua e faço aquele traço, né, pra ficar bem certinho, ó. Então, aqui eu tenho o retângulo 20 por 18, não tem dúvida. Vamos agora, nós vamos pegar aqui, ó, nesse lado, nessa beiradinha aqui, eu vou medir 2 centímetros, ó, pega a sua régua ou a fita métrica também dá certo. Apenas 2, ó. Aqui, 2 centímetros. Aqui em cima, vamos ali pra cima agora, eu vou colocar a régua assim, ó, e vou marcar 3 centímetros, aqui, ó. Então, são 3. Daqui da salinha até aqui, 3 centímetros, e eu vou pegar a régua e vou vir aqui, ó, colocar aqui nessa beiradinha e vou fazer um risco até o 3 centímetro, ó, aqui, certinho aqui, e aqui você vai fazer disso, viu? Vou vir aqui, ó, desse ladinho, e vou marcar 4 centímetros. Depois você pode voltar o vídeo e só conferindo e fazendo tudo certinho. Uma aula, tá? Ó. 4 centímetros aqui. Aqui, eu vou querer 1 centímetro e meio. Vou tirar 1 centímetro e meio aqui. Aqui em cima, gente, ó, 1 centímetrozinho e meio. É porque a gente vai fazer tipo uma pencezinha, pra ela dar uma cinturinha, ó. Tá vendo o tantinho aqui? Aí você vai pegar e vai unir. A partir de onde nós medimos 1 centímetro e meio, até aqui, ó. Isso aqui, ó. Olha só. Não tem dificuldade. Chegou aqui, agora vamos pegar aqui, ó. Você pode trabalhar manualmente mesmo, pra você aprender, ó. Você vai pegar aqui, hoje nós marcamos 2 centímetros. Peguei a caneta mais grossa agora. E você vai modelando assim, ó. O formato de uma calcinha, ó. Ó. Ah, criança, eu não sei fazer. Não, gente, é fácil. Olha como que eu expliquei direitinho. Olha que lindinha. Não ficou o formato? Então, aqui nós já temos a frente da calcinha P. Com 2 centímetros aqui. Baixamos 3 aqui. Aqui nós temos 4. E aqui, 1,5. Agora, eu vou fazer o retângulo da parte da frente. Vou descansar sua mão. Gente, agora eu vou fazer o retângulo da parte de trás. A diferença é que você vai fazer ele com 22 centímetros. Lembra que nós fizemos com 20 o outro? Então, aqui você vai vindo 22. A minha régua já está aqui, ó. Opa, ficou um pouquinho tortinho. 22 centímetros aqui, ó. Aqui embaixo é a mesma coisa 18, tá? Você vai marcar 18 centímetros do mesmo jeito, igual marcamos lá no outro. Então, aqui 18. Aqui, vou marcar de novo aqui em 18 com pontinho, pra poder não ficar torto, igual eu falei pra vocês. Aqui também, ó. Agora, eu venho aqui e vou riscar. 18 centímetros, né? Ó. 18 aqui, 22 aqui. Vou colocar a régua. A gente vai fazer um retângulo, né? É muito fácil de fazer, não tem segredo, ó. Risquei. Tá pronto o nosso retângulo. O que que eu vou fazer agora? Na parte de trás, aqui embaixo, no fundo, na frente aqui, ó. Nós colocamos dois. Atrás, eu vou colocar 3 centímetros. Então, você vai colocar a régua no fundinho aqui, ó. 3 centímetros. Vai marcar, vai fazer o risquinho. 3 centímetros. Aqui em cima, vai ser o mesmo 4 centímetros, tá, gente? Olha. Olha como é fácil. 4 centímetros. Aqui, também, nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos tirar 3 centímetros. Ó. Vamos marcar aqui, vamos rebaixar 3 centímetros. Você pode tirar dois também, né? Dependendo da pessoa que tiver o bumbum muito grande, aí fica a seu critério, né? Vamos fazer o seguinte, vamos tirar dois, ó. Vamos tirar dois centímetros atrás aqui. Aí, você vai pegar aqui, a partir dos 2 centímetros, a mesma coisa da frente, ó. Um risquinho aqui, ó. Ó lá. Viu? Um risquinho aqui. E já tá pegando o formato, né, gente? Então, ó. Agora, aqui, nós vamos fazer igual fizemos ali na frente, ó. Você vai pegar a partir daqui. E vai fazer disso, ó. Essa é a parte de trás. Observa que ela já fica no formatozinho mais largo. Lembrando, se você quiser ela fio, mais fininha, o que você vai fazer? Aqui, você vai vir subir direto aqui e fazer bem fininha, do jeito que você quiser. Ou mais larguinha aqui, ó. Você vai vir aqui e fazer mais larguinha, morrendo ali, tá? Então, agora, o que nós vamos fazer? Vamos fazer o fundinho dessa calcinha. Agora, nós vamos fazer o fundinho da calcinha. Para fazer esse fundinho, nós vamos fazer um quadradinho, né? Um retângulozinho de 10 centímetros, ó. 10 centímetros. Por 6 centímetros, ó. Aqui, você vai marcar aqui, 6 centímetros. Aqui em cima também, 6. É muito fácil, gente. Aí, aqui, você vai vir. Aqui passou um pouquinho, né? 6 centímetros. Então, eu tenho um retângulo. De 6 por 10. Agora, aqui em cima, eu vou diminuir um pouquinho. Aqui do lado. Vou diminuir um centímetro aqui. Aqui, gente, que vai emendar na frente. Eu vou tirar um centímetro de cada ladinho aqui, ó. Ó. Aqui. Aqui. E aqui, eu vou vir e vou fazer assim, ó. Colocar a régua ali. E venho aqui, ó. Aqui, a mesma coisa, ó. Então, eu vou ficar com 4 centímetros aqui. E com 6 aqui. Que é onde nós vamos emendar. Aqui, a parte de trás. E a parte da frente. Aqui na parte de trás, aqui do ladinho, vocês vão fazer a mesma coisa, tá? Um centímetro e meio aqui, ó. Aí, vai vir aqui, ó. E vai ligar ali. Viu? Agora, é só cortar o molde. E tá pronto o molde dessa calcinha P. Que fica muito legal, tá, gente? Gente, ela encaixa certinho, fica direitinho, olha. Olha o formato. Com esse molde, vocês podem fazer aquela calcinha fio duplo, sem elástico. Usem a criatividade. No próximo vídeo, nós vamos costurar essa calcinha P. E vou estar deixando as medidas do elástico que vocês vão fazer. Ou vamos estar fazendo ela sem elástico dupla. O fundinho aqui, ó. A gente dobra ao meio, porque vai cortar dobrado, né? Então, ó, a parte de trás, olha, encaixa certinho. E a parte da frente, tá? Então, é isso daqui. Não temos segredo para fazer o molde de uma calcinha. Perfeito, gente. Fica uma peça incrivelmente perfeita. Muito bem, esse foi o vídeo de hoje. Eu tenho certeza que vocês aprenderam. Um beijo e até o próximo vídeo. Nunca se esqueça que você tem grandeza dentro de você. Um beijo e até o próximo vídeo. Obrigado.